Coronavírus é o assunto do momento. O número de infectados sobe a cada dia. E nem os famosos escaparam dessa doença. Di Ferreiro, ex-vocalista da banda NX Zero, é um desses casos. O cantor está isolado e contou que está se sentindo bem. Eu acordei bem melhor, tô bem. Acredito que eu já tô saindo, eu vou fazer o exame de novo. E vai dar negativo. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas aproveitou a visibilidade para fazer um alerta. O importante agora é que todo mundo tá vendo em todo lugar. É vocês ficarem isolados mesmo. Eu sei que tem lugares que ainda estão tendo pala, não fecharam. Mas eu acho que é questão de tempo pra gente, pra todo mundo entrar aí nessa quarentena. A top model, Isabeli Fontana, esposa de Di Ferreiro, não contraiu a doença. Mas por recomendações médicas, se isolou em sua casa. Como medida de proteção, Isabeli comprou alimentos usando uma máscara e lupas cirúrgicas. Bruna Marquezine tomou um banho de gel em um voo de Nova York para o Brasil. Preta Gil também testou positivo para o Covid-19. Eu estou com o coronavírus. Ela acredita que contraiu o vírus durante uma apresentação em um casamento. Na rede social, Preta compartilhou uma imagem de pijama e desabafou. Estou aqui orando por todos nós e pedindo a Deus que coloque juízo na cabeça dos que ainda não entenderam que não estamos de férias e sim uma força-tarefa. Fernanda Paeslene desconfiava que estava com a doença e se isolou antes do resultado dos exames. Infelizmente, ela também foi diagnosticada com o coronavírus. E assim como Preta Gil, Fernanda deixou uma mensagem aos fãs. Não é sobre mim, Fernanda Paeslene. É sobre meus pais, minha avó, seus avós, seus vizinhos idosos. É sobre pessoas que podem ter complicações que vão muito além de uma febre, tosse e tédio de ficar em casa. Precisamos ser responsáveis, principalmente com o próximo. Léo Santana fez um churrasco com os amigos no final de semana. Apesar do evento não ser recomendado, o baiano fez questão de mostrar que estava abusando do álcool em gel. O galã Reinaldo Giannichini também está em quarentena. O ator, de 47 anos, divulgou uma foto se protegendo do coronavírus na companhia de seus cães no Rio de Janeiro. E não são só os artistas brasileiros que estão fazendo alertas. Ídolos internacionais estão usando sua visibilidade para pedir responsabilidade aos fãs. Taylor Swift pediu atenção dos jovens que continuam indo para festas. Justin Bieber alertou que esse é o momento de todos se relacionarem online e evitar aglomerações. Ariana Grande foi direta ao ponto e diz que quem está levando o caso na brincadeira é egoísta. O momento é de atenção e vale a pena reforçar. Quem puder, fique em casa.